Hein, presidente, o que nós temos que fazer é unir a direita. No meu caso, no nosso caso, do Mato Grosso, a estratégia que o centro e a esquerda usaram. Nós tivemos uma eleição suplementar que a senadora lá foi caçada. Aí, abriu a vaga de Senado. A direita não se organizou e lançou cinco candidaturas de direita. Rachamos voto entre nós de direita. E elegeu um senador de centro lá que vive batendo no senhor. Será que tu vai ter o mesmo problema daqui a pouco? Tomara que não. É isso que eu peço para o senhor. Tomara que o senhor encabeça uma Mato Grosso e aperte para uma só candidatura. Não rachar voto. Deixa eles rachar voto entre eles. Em Mato Grosso, já tem um candidato lá. Pronto, aí, ó. Que ótimo. Já é o começo. É um deputado federal. Ótimo, que ótimo. Agora nós também vai ter. Glória a Deus. Glória a Deus. Na ilha da polícia, nós vamos ver a federal também. O Medeiros. Oh, graças a Deus. Valeu! Agora o senhor acertou, presidente. O senhor acertou, presidente. Não sei se ele é candidato também. Não, ele é. Não, ele vai votar. Presidente, nós estamos lá e ele, em todos os momentos, defende as suas pautas. Ele é um bom candidato. E outra coisa, presidente, a gente pede por um novo governador no Mato Grosso, porque ele só vai contra as suas coisas, presidente. O agro está pedindo, está cramando. O agro pede, crama que o senhor veja as necessidades. Tirar os barões da soja lá, que vive explorando os pequenos produtores. Chega! Precisamos, presidente.